Música Acordei mais um dia bem cedo, fui no corre atrás do meu pão Trampando a semana inteira, final de semana, curti um bailão Mais um dia comum, na escadinha com a rapaziada Atendemos mais um balão e fizemos muita fumaça Depois de cinco minutos, os ratos fardados na esquina virou Sem pensar duas vezes, os cara logo enquadrou Perguntou se eu tenho passagem, eu não tenho não senhor Viu que eu tava mó chave, e os coisas se revoltou Foi dentro da viatura, e voltou com uma sacola Quando eu fui reparar, ela tava forrada de droga Mas que isso senhor, vai acabar com a minha vida Eu trampo a semana inteira, pra não dar desgosto pra minha família Eu tinha um dinheiro no bolso, que uma conta eu ia pagar E eles levou embora, sendo que não precisava Até pensei em voltar pra boca, mas tô suave, não tô de touca Acatei os conselhos da velha, pra me sair dessa vida louca Então vai pegando a visão, e sai desse mundo de ilusão Porque o ditado não falha, o futuro é cadeia o caixão Mas como todo menor, eu fui me revoltando Não ligava mais pra nada, motriz de ver minha velha chorando Mas hoje minha mente mudou, tô focado em vira cantor Vou buscar pra minha mãezinha, o conforto que ela sonhou Até pensei em voltar pra boca, mas tô suave, não tô de touca Acatei os conselhos da velha, pra me sair dessa vida louca Então vai pegando a visão, e sai desse mundo de ilusão Porque o ditado não falha, o futuro é cadeia o caixão Até pensei em voltar pra boca, mas tô suave, não tô de touca Acatei os conselhos da velha, pra me sair dessa vida louca Então vai pegando a visão, e sai desse mundo de ilusão Porque o ditado não falha, o futuro é cadê o caixão Tchau, tchau